Olha, um homem morreu ao fazer uma ligação clandestina de luz em um poste ao popular gato, né? Isso aconteceu na região do pai André, em Varza Grande. Ele sofreu uma descarga elétrica e despencou de cima da escada. O repórter Francia Almeida traz os detalhes aqui, ó, na tela do cadeia. Ele estava aqui, neste poste, estava em cima da escada, fazendo a ligação, quando acabou recebendo a descarga e acabou caindo no chão. Como você pode ver no vídeo, a equipe do SAMU fazendo ali todo o trabalho de reanimação, tentando reanimar a vítima, mas infelizmente sem êxito e ele acabou morrendo aqui neste local. Ele foi contratado para fazer uma ligação clandestina, estava em cima de uma escada, recebeu um choque ao passar um fio, caiu e a perícia vai dizer se o falecimento foi causado pelo choque da queda ou se por descarga elétrica. A equipe de Politec também esteve fazendo todo o trabalho de perícia. Agora cabe a investigação da Polícia Civil para averiguar os fatos e confirmar se foi mesmo através do choque ou a queda que ele acabou caindo aí da escada e não resistindo e veio a óbito. As imagens de João Paz, com apoio técnico Ronaldo, Francia Almeida, para o Cadeia Neles. A Cadeia Neles A Cadeia Neles A Cadeia Neles